Se você já é inscrito ou você é novo por aqui, se inscreva no canal. Depois clique no botão de configurações, onde abrirá uma aba. Marque a opção para receber notificações com os nossos vídeos. Depois salve, para não perder um vídeo do Casal América. E para quem assiste pelo tablet ou celular, clique aqui nesse sininho, para não perder nenhuma notificação do nosso canal. Salve rapaziada! Começando mais um episódio para vocês, antes de começar esse episódio, eu quero desejar um feliz aniversário para o meu pai, que amanhã ele já está fazendo aniversário, hoje é... O vídeo está saindo dia 18, dia 19 o aniversário dele. Pai, te amo! Felicidades para o Senhor, que Deus te abençoe cada vez mais. Muitas felicidades, muita saúde para o Senhor. O Senhor é um guerreiro, te amo muito, beijão! Parabéns para vocês, espero que o seu dia seja muito, muito bom. Nós estamos com muita saudade de vocês, de todas as pessoas que estão aí no Portugal. Nós te amamos muito. E não se esqueça de deixar aquele like, vamos ver se a gente consegue bater aí 900, 1000, não sei. Vamos tentar bater recorde de likes para a gente poder crescer cada vez mais, e contamos com o apoio de vocês, tá bom? Se você chegou agora, se inscreva aí no botãozinho vermelho que está aí embaixo, favorita, comenta e compartilha, irmão, tá ligado, moleque? Se não, meto pipoca, ah, meto mesmo. E fique com o vídeo, hum, doce de leite, oh, doce de leite. Olá, meu povo! Oi! Ah, a gente estamos aqui onde? Ah, no, Pequod Botanical Garden. E hoje a gente está com uma visita aqui, oh. Ele assiste o nosso canal, é o Thiago. E pessoal, dá um salinho para a sua família aí. Assim, oi mãe, pai, tio, irmã. Ele é lá, ele é da cidade do João, lá de Jundiaí. Nasceu lá, né? Não, nasci em São Paulo, mas me mudei para Jundiaí quando era bem pequeno. E ele veio aqui visitar há quanto tempo você já assiste o canal? Ah, uns três meses. Desde que o carinho se divulgou lá, né? Sim, sim. Legal! Legal, e aí está a família dele aqui, tem os meninos dele. E a esposa? A esposa não fala português, ela fala inglês e... E chinês. E chinês. Agora está dando comida para o bebê. E ele é soldado americano. E a gente está pensando ver aí se faz uma entrevista com ele. Talvez vamos para a casa dele também, no final de semana. E vamos lá no exército, tudo, mostrar direitinho. Ele é soldado americano. Exato. E vamos olhar aí, passear um pouquinho, né? Assim. Eu acho que não vamos andar muito hoje. Nada, que isso. E nem está calor, gente. Não, nada. Está inverno e estamos passando frio. Só que não. Bom, é isso. Vamos que vamos e vou mostrar um pouquinho para vocês desse parque. Qual é o nome de novo, repetindo? Cheekwood Botanical Garden. Ok. Em português, Jardim Botânico. Verso. Galera, a gente está na parte da onde, bebê? Repete o nome? Turner Season's Garden. É a parte onde tem... Está vendo o tanto de plaquinhas aqui no chão, gente? Entra, ele colocou. Isso significa o quê, bebê? São plantas que eles estão colocando para sempre ter plantas nascendo, certo? Sim. Tipo, agora sim, essa... Ó, essa já cresceu, está vendo? Essa aqui já cresceu. Mas essas plaquinhas todinhas que estão aqui, ó. Estão vendo? Os negocinhos pretos no chão. Tem vários. Vários. Olha isso. Olha o tanto. Tudo isso aqui são plantinhas que vão nascer. Bem interessante, cara. Bem interessante mesmo. Todo lugar que a gente está passando tem essas plantinhas no chão. E, gente, isso aqui é grande demais. A gente vai tentar mostrar tudo para vocês. Uhum. Né, Gordinha? Sim. Pegaram com o meu cocô. Ela está preocupada com o cocô, não? São as plantinhas bonitinhas. Não, eu estou muito feliz. Está lá no chão. A gente está agora aqui no Jardim das Ervas. Olha que bonito. Essa mulher gosta de plantas aqui, né? Olha que bonito, gente. Bonito pra caramba, meu. Tem relote, Brasil? Tá lá. Olha, gente. A menininha também não fala tanto português. Olha essa casa antiga. Que lindo, velho. Fica muito da hora aqui. Está vendo, ó? Tudo ervas aqui no chão. Vários tipos de ervas. Aqui também, né, baby? São ervas. O que que tu viu aí de interessante? Fala para as pessoas. Tipo, eu acho ervas bem interessante porque eu uso ervas tanto para cozinhar como também como remédios. Sim. Sim. Eu gosto. Olha isso aqui, velho. Tanto de ervas que tem aqui. Meu Deus, velho. Só não tem maconha, gente. Maconha. Que pena. Que pena. Olha que menina louca, velho. Olha isso. Tanto de... Isso tudo aqui é erva. Tudo. Bonito, bonito. Tiago, o que que você está achando aqui do parque? Bem bacana. Bem bonito o lugar. Muito bonito mesmo. Da hora, né? Aham. Eu falei para esses falos, não tem maconha aqui. Não. As ervas tem todas as mesmas maconhas. Não, eu não achei ainda. Pode ser todos escondidas em algum lugar. Ela não fala português e fala chinês e inglês, né? Ele conheceu ela há quanto tempo atrás? Foi para a China, né? Sete anos. Então casaram há quatro. Quase cinco. Quase cinco anos, né? Mais pra frente na entrevistinha que a gente for fazer com ele, ele vai explicar melhor as situações da vida dele, como ele chegou aqui. Muito legal. A gente recomenda esse lugar aqui, que é muito bonito mesmo, cara. Tem muita coisa para ver ainda. Vamos lá. Gente, a gente está num lugar que tem um mini trem. Olha isso. Que louco. Ele faz até lá embaixo, ó. Sobe a pontezinha ali em cima, ó. Muito, muito, muito o quê? Louco. Meu Deus. Se inscreva no canal. 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 E a estradinha para você descer. Como é que é? De pedrinhas. Da hora. Se embora? Vamos lá. Então bora. Vai embora. Tchau. 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 O que é aqui amor? Fala para as pessoas. O jardim japonês. Sim. Eles já viram ali. Mas essa parte é o que? Bambu. Muitos bambus. Eu sei que vai ter alguns comentários aí meio sujos. que tem um ditado no Brasil que tem um ditado no Brasil que é bem sujo em relação ao bambu. Né? E amor, o que é isso aqui? É uma estátua e você aí deixou uma moedinha aqui e você pode fazer um pedido. Exato. Eu vou fazer isso. Eu vou pedir muito chocolate. Não. Não, não é brincadeira. Nossa, eu estou muito gorda. Não, não é brincadeira. Não, não é brincadeira. A gente vai entrar lá, vamos ver qual que é, se pode gravar, se não pode gravar. E conforme eu ir, vamos mostrando algumas coisinhas. Não dá para mostrar tudo porque é muito grande. Mas vamos tentar mostrar algumas coisas interessantes que tem lá dentro para vocês. Tem muito mais coisa que a gente não viu, que a gente decidiu vir direto para cá. E mostrar isso porque era o foco principal aqui desse parque, que é esse lugar aqui. Mas aqui você tem que vir pelo menos ou muito mais cedo. Porque a gente chegou aqui 10 horas, acho que é o parqueiro, abre 9. Eu acho que você tem que passar dois dias aqui, realmente. É grande, não é pequeno não. Tá bom? Então a gente vai mostrar aqui dentro daqui a pouco para vocês. Uma coisa interessante é isso. Isso aqui, tudo isso aqui é sobre uma marca famosa, de café. Essa marca foi criada aqui em Nashville. E a família que criou esse café, essa marca, era a família Maxwell. E eles também, essa família também era dona de um hotel famoso. Olha, já estamos aqui dentro. A Avin só fica tirando foto, então eu vou pôr o Thiago para falar comigo. A Avin prefere as fotos do que vocês, galera. O Thiago, o que que tu achou até agora do parque? Muito legal, muito bonito. É uma pena que é muito grande, então não tem como conhecer o parque inteiro em um dia. Exato. Muito bacana. A gente resolveu vir logo para cá para esse museu, porque a gente não sabe se o horário vai bater. E a gente tem que ir aonde ainda? No Costco. A gente vai tentar gravar lá também para vocês. Não sei se vai ficar no mesmo vídeo, mas a gente vai tentar gravar lá também muita coisa para vocês. Sim. E você pode ir embora, porque agora o meu parceiro de canal é o Thiago. Fala para mim, cara. É difícil lavar aí o... Fala. Pode ser que está lavando o pinto. Amor, é? Acho que ele não gostou. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto